A autoestima pode ser traduzida como a percepção do eu. Somos os únicos seres vivos conscientes da própria existência e da existência de Deus. E nesse processo de se saber ser, construímos uma autoimagem que reflete em nosso espelho interior. Essa percepção, muitas vezes inconsciente, configura o modo como nos vemos, como nos relacionamos conosco e com o mundo. A construção da autoestima é um processo que dura a vida inteira e está intimamente ligada com o autoconhecimento. A gente vê também, doutora, na mídia, em contrapartida ao que eu falei, pessoas querendo ser o que não são, a gente vê também agora um momento de autoafirmação do que você é. Então, assuma o seu cabelo crespo, não tenha vergonha do seu tom de pele, as suas roupas demonstram a sua autenticidade. Isso também é muito bacana. Eu queria saber, assim, do meu ponto de vista, eu acho uma coisa super legal. O que você acha desse empoderamento que, no geral, a mídia vem fazendo e as pessoas também vêm tomando consciência da autenticidade, ser autêntico a partir do ser, do que você é, do que você espelha, do que você vê no espelho? Eu acho que a gente fala da mídia, mas nós estamos na mídia e a mídia é poderosa, ela é importante e ela é formadora de coisas boas. Então, cabe a nós procurar as coisas boas ou deixar as coisas ruins. Hoje, nós temos a plástica, a cirurgia plástica, eu amo cirurgia plástica. A gente tem um dom e uma missão e uma técnica de fazer alguma coisa, alguma parte que não está plasticamente funcional voltar à sua função. Então, isso é lindo. E quando você ajuda um ser humano com a palavra ou com um detalhe, você impulsiona essa pessoa a se assumir. Eu, no meu ser oriental, você no seu ser Nutella, um afro-defendente, mas com uma mistura de raças aqui, que o brasileiro é isso, o brasileiro é uma mistura de índio com negro, com branco, com um monte de oriental. E é bonito, é muito bonito. Acho que nós estamos caminhando para algo melhor. Hoje, nós já chegamos num ápice de que nós já experimentamos da tecnologia, de muitas coisas, mas nós ainda não encontramos a felicidade espiritual. Então, nós estamos recolhendo e voltando para essa harmonia. Por isso que a diferença que nós falamos, ou foi perguntada e não foi dita, mas a diferença de vaidade e beleza, é importante que se coloque esse frise, porque muitas religiões dizem, olha, a vaidade é pecaminosa. E eu concordo. A vaidade é pecaminosa porque quando a gente define que vaidade é você encarar o que o outro diz, quer dizer, você tem que ser aquilo que a sociedade está pedindo para que você seja. Você tem que usar essa roupa, esse cabelo, ser desse jeito, falar dessa forma. Então, isso é vaidade, é querer sustentar a opinião dos outros. Beleza não. Beleza é de Deus. Beleza vem da alma. Beleza vem da harmonia das partes. Ela transcreve. A pessoa não precisa ser magra, loira, alta, do olho azul. Não. Ela precisa estar espiritualmente bonita, bem como ela mesma, na consciência da verdade dela. E isso transfere ela mesmo, essa energia vai procurando o caminho do bem, o caminho das coisas corretas. E para fazer isso não precisa de dinheiro, gente. Não precisa de muito dinheiro. Precisa de investimento. E o seu investimento é em tempo, é em dedicação, é em renúncia. Ninguém precisa ir para uma grande academia. Se você tiver um par de tênis, querido, você suba a escada do seu prédio e desça pelo elevador. Porque descer é um movimento ruim para as articulações do joelho, então não é legal. Mas suba cinco vezes o seu prédio, desça pelo elevador, que você já vai estar fazendo um exercício aeróbico magnífico. Então, precisa de disposição, precisa querer. Reclamar que a minha mãe ou meu pai não me deu um corpo lindo, maravilhoso, um cabelo show. Não. Não é reclamar. É agradecer por ter a vida e correr atrás do prejuízo. Não existe outra forma de a gente adquirir a autoestima, a não ser pelo vencer a preguiça e pela procura de ser melhor, estudando, praticando, estudando e praticando. Sempre gostoso conversar com a doutora Kátia, né? Ela tem muito a ensinar para a gente. Gostou do vídeo? Gostou da entrevista? Legal. A gente tem muito mais para vocês. Se inscreva no nosso canal, dá um joinha aqui embaixo e continue com a gente. Até a próxima. Até a próxima, doutora Kátia. Até breve. Até breve.